Hoje a gente vai descobrir por que o Azul Babão ama balões! Ai meu Deus, vamos ver! Oi, eu sou o Guto! E eu sou a Ju! Gente, hoje a gente vai descobrir a história verdadeira por que o Azul Babão... Oh, tá dando de balão, amor! É isso aí, gente! Então vamos lá! Olha só, gente! É o Player! E o Huggy Wuggy! Eu amo o Huggy Wuggy! Mas quem tá correndo atrás deles? O Azul Babão! É o Bull, gente! E o Player, ele tá correndo que nem um doido por que é o Blue e o Huggy Wuggy correndo atrás dele! Gente, já pensou quem que vai ganhar essa batalha? Huggy Wuggy ou Azul? E o Player no meio! Meu Deus! Eles se apaixonaram! Ué, galera! Huggy Wuggy e Azul Babão estão apaixonados! Isso é o ápice! Eu não acredito nisso! E eles fizeram o coração do Player! E o Huggy Wuggy tá todo caidinho! Mas esse Huggy Wuggy tá usando trança, tá? Não, mas é a Huggy Wuggy! É a Huggy Wuggy! E eles se apaixonaram e viveram felizes para sempre! Mas olha só, gente! Agora o Laranja tá saindo correndo e o Player tá escondidinho ali! Gente, o que eles estão fazendo na fábrica de Pop Playtime? Meu Deus! Eu acho que o Player tá fazendo uma armadilha! Gente, o Player vai pegar ele pra cair lá na centrifugadora, amor! No triturador! É, aceitou! E ele tá na caixa, que lindo com o bloco! Meu Deus! Ele tá seguindo até o triturador! Não, galera! Freou, ele não vai dar, não vai dar, não vai dar! Não, ele é muito bom! Ele não cairia nessa! Queimou os pezinhos, queimou os pezinhos, amor! Mas o Player tá dando muita risada! Mas olha só! Opa! O Laranja percebeu que o Player tá bem ali! Gente, é o fim para o Player! Coitado do Player! Vai se ferrar! Gente, vamos ver o que vai acontecer! Ai, ele pegou! Ele pegou o Player e jogou ele no triturador! Gente, o final de Pop Playtime 3, amor! Nossa, gente, eu não acredito! Ele teve o que mereceu! Ele quis fazer isso com o Laranja! Gente, o Player tá ali falando, me salva, me salva! O Player vai falecer, né? Infelizmente! Meu Deus! Aí o Laranja teve uma surpresa! Ele percebeu aquele negócio que quis comer tudo! Porque aquilo é Doritos! Eu amo Doritos! É isso aí, gente! E se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like! Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo! E amor, agora eu vou te falar uma coisa! O Buggy Bot é o filho do Green! Meu Deus! Minha cabeça vai explodir! Como assim? Explodiu mesmo! Boca! Boca! E eles estão jantando juntos, gente! Gente! O Green tá comendo uma macarronada e o Buggy Bot comeu alguma coisa que eu não lembro! E como o Green não enxerga, ele tá tudo ali, ó, errando onde tá a comida! Ele tá dando tapão na cara do Buggy Bot! Coitadinho, isso não tem nada a ver! Só porque uma pessoa cega não quer dizer que ela não sabe comer! Eita, Laiá! Mas pegou toda a comida! É verdade! Ih, o que que tá acontecendo aqui? Gente, ele tá entrando em transe, ele acha! Só pode... Eu acho que ele ficou preso! O Buggy Bot teve uma ideia! Que ideia é essa que o Buggy Bot teve? Ele... Durou o PC, ele é um computador... Ah, eu acho que ele vai colocar... Uou! Uou! Ele colocou os próprios olhos no verde! Gente, agora o verde tá enxergando porque usou a tecnologia pra ele enxergar! Exato! Mas agora o Buggy Bot não tá enxergando! Gente, agora um ficou ruim e o outro ficou com visão! É verdade! Mas agora o verde vai ajudar o Buggy Bot! Uou! Acho que ele pegou o outro todo mundo enxergando! Que legal! Isso foi muito bonito! Gente, a melhor história que eu já vi na minha vida! Exatamente! E os dois ficaram muito felizes! Mas agora tem uma historinha em que a Poppy tá junto com o Huggy e ela tá fazendo um player pra... Um player fazendo um plano pra pegar o player! Eita, enxergou o Red! Rapaz, eu... Ele tá dando risada ali! Caramba! Eu não sei, eu acho que o Blue tá meio esquisitinho ali, gente! Gente, vamos fazer um plano maligno pra pegar o player! Eu tô vendo! Nossa, é como se o Red fosse a Poppy e a Poppy fosse o Red e eles estivessem fazendo planos... A mesma coisa! Fazendo a mesma coisa! Só que eles parecem muito do mesmo universo, não parece? Todo mundo tem uma cor! É verdade, eles são muito do mesmo universo e eles se encontraram! Meu Deus, é amor à primeira vista, eu aposto, eu aposto no casamento! Isso não parece amor à primeira vista, eles se olharam e ficaram... Ô, quem é você? Opa, tapinha nas costas, vamos ver o que vai dar! Eu não sei! E foram parar no back... Não, não foram, é outra história, eles estão no backrooms, amor! É verdade, gente! A Mommy Long Legs e o Baby Long Legs estão no backrooms e quem tá olhando eles é o Red! E ele acionou todos os Rainbow Friends pra pegar eles! Eu não acredito nisso, vai fazer maldade com um homem como o Baby! Não, 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 por favor, salvem eles, eu gosto do Baby! Eita, o Baby não para de correr, que nem um doidinho, eu já tô vendo um monte de monstros nesses backrooms! Ai, por favor, por favor, não deixem ele em paz! Ai, amor de mal! Não, assim, não deixem ele em paz, eles já não estão deixando eles em paz! Mas o Baby encontrou agora, como se fosse um escorregador... E entrou dentro do escorregador lá pra... Eita, ele foi... E ainda bem que a Mommy Long Legs percebeu que ele caiu ali! Gente, você acha que... Eu acho que ela ia ser... Ela se jogou! Ai, essa doeu! Tocou na cabeça! Ele tá seguindo todas as sinalizações! Uh, mas isso aí é Dorito! Eita, chegou o doidão, ele vai comer eles! Meu Deus, o Orange engoliu o Baby Long Legs! Gente, agora a Mommy tá tentando procurar o Orange, só que acabou... Olha, tem um montão de balão ali! Ai, meu Deus! E o Banso, o Banso não, o Azubabão tá ali pra pegar a Mommy! Meu Deus! Olha só, a Mommy viu o Azubabão, o Azubabão viu a Mommy! E eu acho que eles se apaixonaram! Não, não! Mentira, ela só fez o cadê meu bebê! Gente, ela falou, tá aqui, eu comi o bebê e eles deram risada! Mentira, não foi isso! Ela não falou isso, porque quem fez isso foi o Orange! Orange! E, gente, eles encontraram o Green e o Green tá muito doido, eu não sei o que ele tá fazendo! Nossa, e a Mommy ficou muito pistola e vai dar na cabeça dele! Ah, achou que é o Baby, mas eu acho que é só um... Ah, eita! Não, ela achou que era o Baby, que ele tava engolindo o Baby, mas era só a Cat... A Cat e Cat! A Cat e Cat! E agora tem uma porta batendo, quem será que tá nessa porta? O Baby tá vivo! Salvem ele, por favor! Meu Deus! Eita, eu tô com a cócega, eu não lembro do Black! Eu não consegui, amei! Uma cócega bem linda, gente! Gente, eu não acredito que deu tudo certo! Ai, que final linda! Eu não esperava, eu pensava que ele ia virar comida! Eu também, eu achei que ia dar tudo errado! Que a Mommy ia ser engolido, o Baby ia ser engolido, mas deu tudo certo e ela foi embora do Black Room! Mas o Red tá assim pistola, porque ele quer que morra todo mundo! Ele ficou muito bravo! E agora a gente vai descobrir por que o Blue ama balões! Eu já tenho uma teoria, porque ele acha que são pessoas! Mas isso não é pessoas, isso é animal! É, animais, ele acha que são animais, mas não é! Ele acha que são os amiguinhos deles! Ops, mas chegou o Regu aí e pisou no balão que o Azul encheu! Não, o Blue, o Azul ficou assim! O que você tá fazendo com outras coisinhas da... Ai, vai acabar pra eles! É verdade, ele vê como se fossem animaisinhos e ele realmente tivesse tudo pra cima! Gente, o pau vai quebrar agora! Mas o Huggy Wug, ele tá vestido de player e ele tá com muito medo! Ele esqueceu que ele é o vilão do Pop Playtime! É, ele tá correndo! Eita, inverteu os papéis! O Huggy Wug é o player e o Azul Babão! É! O Huggy Wug! Foi tipo isso, mas coitado do Azul! Ele pensava que os balões eram os amiguinhos dele! Gente, e eles ficaram tristes! Não, por favor! Ele tá ajudando! Ah, verdade! O Huggy Wug ajudou o Azul, gente! Ai, colocou a coroa nele! Mas o Azul ainda ficou bravo! Nossa, mas ele perdeu os balões dele! É, mas ele não perdeu todos, a maioria tá ali! Agora o Huggy Wug vai ajudar com o oxigênio dele pra encher os outros! E vai dar pra ele, ó! Ah, ele tá triste com o cisco escudinho! Com o cisco escudinho, é! Ah, tadinho! Então o Huggy Wug tá com medo! Se até o Huggy Wug tem medo do Azul Babão, eu vou ter medo dele também, né? Não vou ter medo! E agora o Huggy Wug tá fazendo bastante balão pro Azul! Gente, então, ó! Se você ver o Azul Babão, enche muita bexiga! Que ele ama, ele não vai te atacar! Não! É verdade, gente! E olha só isso! Ele tá pegando... Ele tem um montão de balão! O Huggy Wug deu um montão de amigos pro Azul! É a arma secreta pra derrotar o Azul Babão! Na verdade, no jogo não é, né, gente? Vamos ser sinceros! Mas, olha só! Isso é muito fofo! Agora a gente sabe por que que ele adora balões! E, gente! Se você ficou até aqui, você vai ter que comentar uma palavra super mega secreta, que é... Balão! Comenta Balão, senão o Azul Babão, junto com o Huggy Wug, vai pegar você amanhã! Então, comenta lá! E, gente! Se você quiser ter pelúcias de Pop Playtime, do Rainbow Friends, é só clicar no primeiro comentário fixado da nossa loja! Gungju Toys! E é isso! Um beijo! Mua!